Olá, sejam muito bem-vindos em nosso canal e olha, vamos falar previsão do tempo para o final de semana. Ainda, principalmente na região sul, nós temos aí o contraste, tanto sábado como no domingo. No sábado existe ainda a função justamente dessa baixa com os cavados associados, chuvas um pouco mais intensas, principalmente em Santa Catarina e também no sudoeste do Paraná. Essas chuvas são aquelas chuvas com características de pancada de chuva, trovoadas isoladas e, por vezes, rajada de ventos. Isso mais no sábado e já no domingo já ameniza, ficando um pouco mais umas chuvas com volumes mais significativos no sudoeste do Paraná. Já em relação à região norte, prevalece tanto sábado como no domingo os volumes ali no oeste do Amazonas e também pegando o Acre e no domingo com volume bem mais significativo. Mas não se descarta chuvas tanto em Roraima, boa parte do do Amazonas, Acre também, norte de Rondônia, principalmente no domingo, como nós podemos observar com os máximos acontecendo no sul do Acre e com aquelas características já comentadas. Mas no restante da região, tanto na região norte, centro-oeste e boa parte da região sudeste, tanto sábado como no domingo nós temos aí a atuação dessa amassadinha seco, inibindo formação de nuvens, apesar de que no sábado a gente já tem uma possibilidade aqui no oeste de Mato Grosso e pegando também o oeste de Mato Grosso do Sul e no domingo segue um tempo mais aberto com as chuvas mais associadas aqui no sul de Mato Grosso do Sul. Já na região nordeste, tanto sábado como no domingo, pode haver uma possibilidade de chuvas isoladas na faixa litorânea e no domingo mais acentuado entre Rio Grande do Norte e também aqui no sul da Bahia. Em relação às temperaturas, tanto sábado como no domingo, ainda estamos com a atuação dessa amassadinha seco e aqui a parte central prevalece temperaturas elevadas. No centro-oeste destaque é Cuiabá, Campo Grande e esse oeste de Goiás. Aqui na região norte temos ainda boa parte do Pará, Manaus, Boa Vista, Belém também com temperaturas, tanto sábado e domingo na faixa dos seus 34. Na região nordeste interior do Piauí, sul do Maranhão e também Fortaleza e oeste do Rio Grande do Norte, com temperaturas elevadas, tanto sábado como no domingo. E olha, para a região sul e sudeste tem aí uma diferenciação em função de uma massa de ar frio que vai entrar e haverá um declínio de temperaturas, principalmente da temperatura máxima, principalmente nessa faixa leste da região, atingindo não só a região sul, como também a região sudeste, chegando inclusive a São Paulo ter essa diferença de um sábado ficar em torno de 30 graus e já no domingo a máxima ficar em torno de seus 20 graus. Já a umidade também nós temos tanto na parte central do país no sábado e domingo, aquele mesmo padrão, com umidades aí abaixo de 25% e em alguns momentos da parte da tarde até abaixo de 20%. Destaque ainda persiste nessa parte leste de Mato Grosso, oeste de Goiás, nordeste de Mato Grosso do Sul, ainda pegando aqui também o oeste de São Paulo, sul do Pará, Tocantins, sul do Maranhão, essa parte sul do Piauí e o oeste da Bahia e já na parte mais sul, em função justamente desse declínio de temperaturas, essa parte de Santa Catarina e o Paraná segue amenizando essa baixa umidade que estão sendo registradas aí nos últimos dias. E por conta disso, em função dessa massa de ar frio, teremos aí, principalmente na região sul, declínio de temperaturas e com isso também a questão das geadas. Estamos aqui tanto no sábado como no domingo, com uma geada ampla, principalmente no sábado atingindo as regiões serranas entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul e também em planaltos aqui sul do estado. E já no domingo diminui um pouco mais a intensidade, mas ainda assim persiste em boa parte do Rio Grande do Sul. Portanto, o friozinho segue aí no final de semana, principalmente na porção sul do país, enquanto que do centro para o norte prevalece o calor, dia dos pais aí no domingo chegando e com isso um friozinho nessa parte leste da região. Vamos utilizar casaco e na maior parte do país, hidratação e proteção solar é a dica para o final de semana.